Olá pessoal do 100% Motor E olha, nós estamos aqui no Sonho em 4 Rodas Vocês já sonharam com 4 Rodas? Então vocês tem que vir aqui e conhecer o Danilo Tudo bem Danilo? Tudo bem, obrigado pela visita de vocês aí Muito bem vindos Poxa, realmente aqui, olha, a gente sonha demais, viu Danilo? Obrigado E eu gostaria que você dissesse para o nosso público Sobre o trabalho que é executado aqui Bom, olá Bom, a Sonho em 4 Rodas é uma oficina que Já tem 13 anos no mercado Só que a gente, como toda oficina, começa pequenininho Vai crescendo, vai ampliando, vai pegando espaço E a gente também foi ampliando A nossa qualificação dos itens a fazer de um carro Basicamente a gente gosta O que a gente mais gosta de receber é aquele carro Que tem que ser desmontado inteiro Tem que ser feito componente por componente A gente tem aqui na oficina setores de painel Setores de elétrica Tudo separado, né? E aí a gente desmonta o carro todo Faz o inventário dele Devido às importações Devido aos serviços internos E depois faz a montagem dele aí Para a gente ter os resultados que a gente vai tendo Olha Danilo Nós observamos aqui a padronização do trabalho Vocês trabalham num conceito de restauração Magnífico aqui, espetacular Obrigado Assim, apanhamos no início também Alguns anos atrás Acho isso super normal, né? E a gente foi melhorando o processo Eu vim de uma formação Eu sou engenheiro de formação E fiz uma MBA Exatamente voltada em gerenciamento de projeto Para trabalhar nesses carros Então eu fui entender Que era importante ter um cronograma Que era importante ter Todo um planejamento De todas as frentes Porque um carro tem Diversos componentes A gente está falando de 4, 5 mil componentes de um carro Aí a gente vai trabalhar O que vai ser cromado O que vai ser zincado O que vai ser metalizado Então a gente prefere Organizar, padronizar Faz as etapas Para poder acompanhar um cronograma Tanto de tempo Quanto financeiro também A gente tem que conversar Com o cliente A disponibilidade de cada um Mas ter uma padronização A gente vai trabalhar A sequência O setor de elétrica O setor de zincagem O setor de metalização E assim vai Para eles caminharem Numa etapa correta sempre Que a gente entende Por enquanto Seja o melhor processo Que a gente conhece Olha vocês estão De parabéns aqui Por esse procedimento Esse processo Normatizado Que é muito importante Sim Eu gostaria que você falasse Um pouquinho Sobre essa belezura Aqui pessoal Um Chrysler Conversível Esse é um Chrysler 300 1966 Conversível Por enquanto Que a gente tem notícia Único no Brasil Sobrevivente Porque um grupo De colegas Mencionou Que tinha um vermelho No Rio Grande do Sul Que foi desmanchado Talvez nos anos 90 Então talvez Tínhamos dois Agora só temos esse Esse carro chegou Para a gente Montado Era um carro Que acostumamos dizer Que as oficinas De restauração Acham perfeito Porque Poxa Peça em si Só faltava assim Coisa que era necessário Substituir Não estava Faltando itens Para um carro De pouquíssima referência Que é esse carro Embora muita gente Acha que no Mercado americano Se compra tudo Lá fora Mais ou menos Sim Determinadas carrocerias Como os Chargers 68, 69 Esse você encontra Realmente tudo Reproduza até Os relógios de painel Essa linha Que já não tem Tanta tiragem Você já não encontra Uma borracha de para-brisa Você não encontra Então esse carro A gente fez uma desmontagem Total Inclusive de mecânica Tudo Fez o processo Separado Elétrica Funilaria Pintura E a montagem E o mais difícil A parte de Testes dele Porque Fazer equalizar O funcionamento Da capota Ele tem um painel Extremamente complexo Que nós tivemos Que tirar seis vezes Ele tem um Monitoramento De uso A partir de determinada Temperatura Tudo graduado Por lâmpadas É um carro Bem diferenciado Do que a gente Está acostumado Na década Que a gente vive Mas foi possível Restaurar Sem nenhum Componente Não está funcionando Até marcação De combustível Que desse carro É bem complexo Enfim Ele está um carro Muito gostoso A gente fez o primeiro Teste de estrada Há cinco dias atrás E foi maravilhoso É um carro Que só Vem nos dando alegria Esperamos que Ele faça isso Por muito tempo Nas ruas Ok Eu gostaria Que você deixasse Os contatos Para quem quiser Conhecer aqui O seu trabalho Vem aqui Te prestigiar Agradeço muito Ação em quatro rodas Está em Santo André Na ABC Paulista Na Avenida Atlântica Número 772 O ideal Seria sempre Tratar um agendamento Pelo WhatsApp mesmo Porque Às vezes A casa está cheia Não vou conseguir Deixar Não me sinto bem Deixar um carro antigo Esperando na calçada Brasil de hoje A gente tem que ter Esse zelo Então O contato Pelo WhatsApp É com DDD11 98460 1970 Tá bom E aguardo A visita de todos Para conhecerem Independente De fazer trabalho Ou não Ação em quatro rodas Recebe amigos Também Para conversar Discutir de projetos Enfim Fiquem à vontade Parabéns Felicidades E muito sucesso A nós Que o canal Já é um sucesso Agradeço muito A oportunidade Da nossa empresa Poder passar Um canal No canal de vocês Um vídeo Agradeço muito O sucesso A vocês também E sejam sempre Bem-vindos aqui Muito obrigado É o 100% motor No sonho Em quatro